A medida não agradou os consumidores. O salário já é mínimo, né? Então você tem que comer, tem que pagar a dívida, tudo isso. E de repente vem essa novidade, quer dizer, para muitos, consumidores vai ser... Aliás, para todos, né? Porque ninguém compra de uma vez. Eu acho complicado isso aí para o consumidor, né? Porque tem muita gente que já tem a cultura de comprar a prazo, dividindo em várias prestações. Isso aí, a pessoa parcelando só de uma vez, vai pesar muito no orçamento, vai ficar um pouquinho complicado. A partir do mês que vem, os supermercados do Pará não vão mais parcelar o valor das compras de alimentação. O motivo são os juros cobrados pelas administradoras de cartão aos supermercados. As taxas chegam a ser de até 2%. Infelizmente, essa taxa está muito alta cobrada por eles. E isso aí se repassa para o preço. Então, com isso, a gente evita de repassar esse custo para o consumidor. O Pará é um dos poucos estados do Brasil que ainda praticam parcelamentos em supermercados. O consumidor ainda pode comprar alimentos a prazo, mas apenas de uma vez. Aí vai depender da data de vencimento da fatura de cada cartão. Passou a ser à vista uma vez só, mas é só uma questão de se adequar, porque você apenas está jogando a sua dívida de um mês para o outro. Outra solução é o bom e velho pagamento à vista. Eu prefiro assim, é melhor para mim. Não, para não ter parcela no mês que vem. A determinação vale para os supermercados que também possuem cartão próprio, mas em estabelecimentos que têm lojas de departamento ou magazine, nesses setores, as compras ainda são parceladas. No final, é o consumidor que paga o pato.